No final dessa apresentação, na verdade o que a gente quer aqui, falando de uma linguagem bem popular, a gente está contando com vocês que, como a Gisele bem falou aqui, são as pessoas mais importantes para fazer com que esse trabalho, com que a praça permaneça sempre bonita, que ela fique realmente um lugar agradável para as pessoas conviverem. A maioria das praças a gente encontrou com muita pichação, com muita gente usando a praça de forma inadequada, a praça foi feita para a gente brincar com as crianças, estar com a família, e não para o usuário de droga, para as pessoas dormirem no coreto, para se apropriar de cada lugarzinho dela ali, como se fosse sua casa, porque é uma casa de todos nós. E como vocês são importantes nesse trabalho, fazendo a manutenção, a limpeza, plantando um jardim que está bonito, como a Gisele falou, a cidade está bonita para chuchu, porque a gente vai passando, vê a cidade colorida, vê a cidade com vida, e vocês são responsáveis por isso. Então, esse trabalho mais técnico, como a Gisele apresentou o Liboreto, está fazendo isso, esse trabalho só vai continuar dando essa aparência de cuidado, de capricho, se ele for cuidado também por vocês. Quando estiver lá pintando o meio fio, um trabalho igual ao do Liboreto. Então, a gente está trazendo para vocês a importância, para que, como vocês, no dia a dia, são as pessoas responsáveis por tudo isso, tenha até a ciência e o reconhecimento da importância desse trabalho de vocês aí na cidade. Bom, no mês de novembro, a gente vai estar ocupando a Praça Washington Luiz com um monte de programação cultural. A gente vai ter shows, a gente vai ter oficinas de arte, de teatro, de dança, a gente vai ter apresentação de peças, a gente vai ter shows com gente da cidade, a gente vai ter shows com gente, na verdade, até de gente mais famosa, a gente vai ter um primeiro festival de cultura nordestina acontecendo lá no Lago Mar. Então, novembro vai ter uma série de acontecimentos, a gente convida vocês para levar as crianças, levar os filhos, levar a família, vocês mesmo estarem presentes nesses acontecimentos, nesses festejos que acontecem exatamente nos espaços públicos que vocês estão cuidando. Então, é agradecer mais uma vez esse convite de estar aqui hoje, apresentando esse material, alguns como se apresentavam, como estavam acabados hoje, como já estão mais bonitos, e pedir para vocês essa ajuda, essa colaboração, dividindo com a gente essa responsabilidade de cuidar disso aí.